O 18 de maio em Santa Rita do Araguaia começou com a realização de uma caminhada em alusão à data Os participantes percorreram as principais ruas da cidade com o evento se encerrando de frente à Prefeitura Municipal Hoje é o dia D, Sérgio, da campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente E o CREAS quer agradecer a colaboração da população, os nossos parceiros que é a saúde, Conselho Tutelar, CRAS, a Secretaria de Assistência Social Então tivemos uma caminhada bem bonita, foi bacana e o CREAS está agradecendo todos os participantes Inclusive o pessoal da Escola Alfredo Nassar E isso, a Leda está sendo bem parceira nessa caminhada aí, junto com o CREAS Sempre fizemos palestra nas escolas, né? E ela sempre dá o apoio pra nós E hoje ela liberou os alunos da escola pra participar da caminhada Pra mobilizar mesmo o pessoal aqui de Santa Rita do Araguaia E a campanha não se encerra hoje, não é isso? Não, a campanha não para Eu sempre falo que o 18 de maio é o ano todo Nós trabalhamos mais intensivo o mês de maio, com palestras, com teatros E vamos aí até o final do ano Ainda tem a programação da semana que vem Que a gente vai ter, temos alguns convites Para as meninas fazerem palestra na zona rural, no CREAS Mas estamos aí, o mês todinho, de maio, em luta, né? E o ano inteiro Qualquer necessidade pode procurar a equipe do CREAS Sim, e de acordo com o que a gente vem com a nossa programação Sempre surgem alguns casos, algumas denúncias E o CREAS está aí pra atender, né? E o CREAS agradece toda a população santarritense Em nome do prefeito Carlos Tadeu E de toda a secretaria Eu quero agradecer a presença de todos os participantes Dessa campanha, 18 de maio Faça diferente Proteja nossas crianças e adolescentes Quanto ao abuso sexual Olha, eu quero agradecer todos os alunos Todos os professores Todo o pessoal do CREAS Do CREAS Do Conselho Tutelar E toda a nossa comunidade E gente, vamos proteger Vamos proteger nossas crianças e adolescentes Quanto aos abusadores Denuncie, ligue 100 Ligue para o Conselho Tutelar Vamos proteger todos os nossos jovens Bom, né? Polícia Militar requisitada A gente garantiu a segurança, né? O deslocamento que eles realizaram aqui para o município Então é de suma importância essa parceria Graças a Deus transcorreu tudo dentro da normalidade Não teve nenhum incidente Nenhuma situação aí complicada Então acredito que transcorreu tudo Bem tranquilo mesmo A questão do deslocamento aqui no município Polícia Militar sempre parceiro Sem dúvida alguma, né? Precisando aí do serviço da Polícia Militar A gente está à disposição sempre Para estar auxiliando aqui no serviço Tanto do CREAS quanto do CREAS Quanto pela Prefeitura Garantindo a segurança de todos aí Dentro do trabalho preventivo mesmo da Polícia Militar E a gente quer anotecer aí também A questão da importância desse trabalho desenvolvido por eles Tanto a equipe do CREAS, do CREAS Da Prefeitura Em conscientização mesmo da população Em relação a essa questão voltada Para a denúncia, para a exploração sexual Para a questão envolvendo crianças Então é de suma importância esse trabalho É de suma importância divulgar isso Para que realmente esses números caiam Não haja esse tipo de caso Reduza o número de casos Voltado para esse tipo de questão E a Polícia Militar Sempre presente Nesse tipo de evento E ao mesmo tempo Se coloca à disposição Para qualquer tipo de situação Que envolva crimes Que requisite a gente A gente vai estar deslocando E verificando todas as situações aí necessárias Obrigada Obrigado.